Presidente da República promete, se bucadalam, onde soluciona o problema da Beclínica Bairro-Pité enfrenta. Diretor Clínica Bairro-Pité Inácio dos Santos, encontro quarta-feira, o chefe de Estado Zuzera Muzorta, onde discute com o bom funcionamento da Clínica Bairro-Pité, no problema da Beclínica Nehasoro. O problema da Beclínica Bairro-Pité enfrenta a Macaranesan, falta a carreta ambulância, onde halo transferência para o paciente. O problema má nutrição deve resiste, mas não o problema se luta. Já foi em Rona Executivo Clínica Bairro-Pité. Presidente da República, Zuzera Muzorta, compromete, se bucadalam, onde soluciona o problema e a clínica refere. Hoje, na Clínica Bairro-Pité, há um encontro com o Presidente da República. O ditado relatava ao Presidente da República o novo serviço da Clínica Bairro-Pité e o progresso do serviço. O presidente, nós relatamos ao Presidente da República o novo serviço da Clínica Bairro-Pité. E o presidente, nós nos perguntamos ao padrero da Fundação Clínica Bairro-Pité que também relata o serviço da Clínica Bairro-Pité. Incluímos dificuldades de ser na Clínica Bairro-Pité para ter uma solução para o novo presidente da República. E dificuldade para a Bairro-Pité e o transporte para a ambulância. A Cidade Bairro-Pité e o serviço da Clínica Bairro-Pité e o serviço da Clínica Bairro-Pité para ter uma solução para o novo serviço da Clínica Bairro-Pité. A Cidade Bairro-Pité e o serviço da Clínica Bairro-Pité para ter uma solução para o novo serviço da Clínica Bairro-Pité e o serviço da Clínica Bairro-Pité. A Cidade Civil, primeiro-ministro, ato ralo desenho para a construção clínica, refere. Ora, generarão, paciente deve ralar o tratamento e a Clínica Bairro-Pité tem que selo dolar e da Bairro-Pité para ter uma solução para a Clínica Bairro-Pité. Enquanto o número mora de Berresista, a Cidade Bairro-Pité para ter uma solução para a Clínica Bairro-Pité, o serviço da Clínica Bairro-Pité para ter uma solução para a Clínica Bairro-Pité, o serviço da Clínica Bairro-Pité e o serviço da Clínica Bairro-Pité. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL